e fala aí gurizada como é que vocês estão então beleza olha o vagabinho que pegou aí agora pegou emprestado gurizada tá um pouco sonhado gurizada mas é assim mesmo gurizada escragan aí dá uma passadinha lá no escragan gurizada arroba marquinhos youtube tá passando aí na tela um link também tá na descrição aí gurizada grupo no whatsapp também tá na link na descrição aí dá uma passadinha lá ó o vagabinho a gente pegou emprestado gurizada para dar umas puxada com ele aí dá uma sugiada nele né é desse o like gurizada inscreva no canal ativa notificação passarinho também tá um pouquinho frio né gurizada porque o dono não sai muito com ele mas a gente vai dar um levante nesse passarinho eu tô fazendo umas puxada boa aí com ele e o tá lá na bichinha lá o outro também da gente tá sem nome ele né mas brevemente a gente vai botar o nome gostava de seu like inscreva no canal ativa notificação valeu fui